Bóra gurizada O cara é o frio da serra, da escadinha Fazer um trek Tukanaz Halley aqui Música 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 Fazer o que? Tem outro lugar, vai tu pegar a água? Nossa, perveu o motor Tem um aquecido, mas num frio desse rapaz, pode andar até sem água no radiador Tem um aquecido Aqueceu os neurônios aqui, né, cara, o quê? Ê, frio, mas que momento, rapaz! Todo mundo quer vir para a serra fazer o quê nesse frio? Quer ver a neve, quer ver a neve! Duda, duda, duda! esse capira deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar não vai parar, não vai parar vou afim de sujar os pneus aqui, caralho isso é tudo meio embaçado agora eu vou ficar Ah, que movimento é esse cara? Mas daí pra subir é foda, mas atrapalha o cara bem nas curvinhas, boa tia, ó, tu é doido, aí não, não não, cê tá doido, vamos trocar de vídeo aqui.